Fala aí Garela, deixe seu like e aproveita e se inscreva no canal Carro Vlogs Adriano. Fala aí Garela, deixe seu like e aproveita e se inscreva no canal Carro Vlogs Adriano. Fala aí Garela, deixe seu like e aproveita e se inscreva no canal Carro Vlogs Adriano. Fala aí Garela, deixe seu like e aproveita e se inscreva no canal Carro Vlogs.